Bom dia, bom dia a todos, principalmente a nossa imensa torcida, é com satisfação que viemos nesse momento aqui apresentar o nosso reforço para a nossa temporada. Pedro Narese, volante, um jovem que teve a sua formação no Red Bull, um dos principais projetos hoje do Brasil, o Bragantino, hoje como Bragantino Red Bull, um dos principais projetos de formação de clube no país, com grandes profissionais, que tem revelado grandes jogadores, por passagem pelo Ceará também, é um jogador que a gente já conhece há algum tempo, desde a sua formação, e com imenso prazer que conseguimos efetuar essa contratação e temos certeza que ele vai nos ajudar muito, vai contribuir muito com o nosso projeto esportivo para 22, com os nossos objetivos. Eu tenho falado muito, no momento que as pessoas me perguntam sobre características de jogador, sobre que perfil o esporte vai buscar para essa temporada, e o nosso perfil ele começa pelo básico que é, do jogador estar comprometido com o nosso projeto. Queremos pessoas que estejam comprometidas com os objetivos do clube para 2022, que estejam responsáveis nos seus treinamentos, que sejam dedicados e que tenham essa linha juntamente com a comissão técnica, capitaneada pelo professor Florentin, vão nos dar muito respaldo e vão nos ajudar muito. Então, esse é o perfil principal. Aí, características de jogador, de posição, a gente está discutindo muito com a comissão técnica, desde o momento do que ficou estabelecido o nosso calendário para 2022, infelizmente, com o rebaixamento, que não queríamos, mas aconteceu, a gente já começou a trabalhar com possibilidades, dentro do plantel mesmo, com possíveis renovações ou não, e possibilidade de jogadores do mercado. Então, repito, com o mesmo prazer, conseguimos a contratação do Pedro e estamos muito felizes por ele estar aqui com a gente. Alessandro Matias, bom dia, Pedro. O que se falou, quando o teu nome foi cogitado, é que você vinha para Recife para pegar uma estrada, para absorver experiência. O que é que o torcedor do esporte pode esperar de você, num clube que vai ter muita cobrança, muita dificuldade financeira? Cara, pode esperar um Pedro muito aguerrido, que está focado, comprometido com o grupo para conseguir os quatro objetivos na temporada, que é dos quatro campeonatos que vamos disputar. Pedro, tudo bem? João Vitor, da Rádio Jornal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as suas características, quais funções você também pode fazer, além da sua principal, e qual foi a sua primeira impressão do clube? Bom dia. Ah, eu posso jogar em todas as posições do meio, costumo para ajudar tanto defensivamente quanto ofensivamente, chegar na área dos dois lados. E a impressão é muito boa, cara, receptividade do grupo muito boa comigo, recepção muito boa. Sempre falei com os jogadores que trabalharam aqui, sempre falaram muito bem, então isso que me fez acreditar ainda mais no projeto. Pedro, boa tarde. Eu queria que você falasse o que você já tinha ouvido falar do esporte, o que você sabe do esporte e o que te motivou a vir para cá, além de pegar essa experiência? Cara, o esporte é um clube muito grande no Nordeste e no Brasil. Já joguei contra a ilha lotada e a gente vai precisar disso esse ano para conseguir nossos objetivos, usar a atmosfera da ilha, da torcida. Então, isso que me motivou muito, a torcida é muito calorosa. Espero ver a nação rubro-negra cheia, lotando nessa ilha. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, você é um atleta muito jovem, tem apenas 23 anos, mas já tem uma bagagem aí no futebol brasileiro, passando aí pelo Red Bull e também pelo Ceará. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa oportunidade que você está tendo de disputar mais uma vez um campeonato brasileiro para um clube do Nordeste. Cara, muito feliz, muito feliz mesmo, porque disputei uma Série A, fui feliz, fui campeão, consegui e espero conseguir esse efeito também aqui. Vamos usar o Thierry, Maílson, que já tem essa experiência de Ronaldo, que já tem essa experiência de acesso. Vamos agregar isso para a gente buscar, que é o principal objetivo do clube, mas temos Copa do Nordeste, Pernambucano também. Pelo que você tem visto aí de movimentação de mercado, de montagem de elenco, o esporte é um dos favoritos ao acesso na Série B, você acha que o esporte vai estar naquele topo mesmo de brigar para o acesso à Série A? E se você puder também falar com quem você pegou informações do esporte, você disse que conversou com alguns jogadores, quais foram? Cara, eu acho que o esporte sempre entra para brigar, para subir, para acesso. Eu peguei informações com o Charles, com o Morato, com o Léo Ortiz, que trabalharam aqui, com o William Oliveira, então eles sempre falaram muito bem, então acho que vim de olho fechado por causa disso. Alessio, o professor Florentino, conhecimento, porque já tem colega estrelas ali, alguns gringos, você já teve essa oportunidade de jogar com atletas de outros países, de sul-americanos? Se sim, o que foi bom e de repente se houve alguma dificuldade no início? Como eu sou formado no Red Bull, a gente sempre disputou muito campeonatos internacionais e isso acho que não é dificuldade, entendeu? E tem uma passagem boa na sul-americana no passado, acho que marquei um gol na estreia contra o Jorge Wilson, então eu tenho adaptado a isso. O professor Florentino gosta muito de intensidade e isso é bom, vai ser muito bom para o nosso clube no ano. Pedro, já foi falado que você teve uma formação no Bragantino, a gente sabe do teu histórico no Ceará, mas conta um pouco da tua história de vida, de onde você vem, como você foi criado, quem é a tua família, o que te levou para o futebol? Eu sou nascido em San José dos Campos, perto da capital de São Paulo, meus pais são profissionais de educação física, acho que isso ajudou um pouco. e depois com 15 anos fui para Mojimirim, busquei essa trajetória na Bórica e graças a Deus deu certo, fui para o Red Bull, passei por poucos clubes, só Mojimirim, Red Bull e Ceará. Então acho que é um pouco da minha história isso aí, depois eu conto um pouco mais para vocês. Mas tem algum volante que te inspira, algum jogador que te inspira, que você fala, pô, quero ser igual, ou tentar copiar alguma coisa? Ah cara, a gente sempre mira a Europa, né, sempre olha, eu gosto muito de volante, a Iniesta já foi, o Busquets, o De Jong que está agora, a Kantê, o Jorgin, então tem muitas referências que a gente sempre busca adaptar as nossas características também, né. Obrigado. Obrigado.